É o seguinte, no vídeo de hoje, galerinha, tô aqui no Murder, porque eu vou fazer um desafio de suportar preto e branco no Murder Sim, gente, olha só a minha skin, como é que ficou bem fofinha, cara, dá uma nota aí pra minha skin aí nos comentários E, cara, eu coloquei essa faca e essa arma preta aqui, ó, que foi desse Halloween que teve, né E, mano, eu esqueci de colocar... Ah, esqueci de colocar o efeito de duas facas Eu também coloquei o efeito Elite pra, né, ficar no tema, né, pra combinar bonitinho, galerinha E fala o que vocês acharam da minha skin, gente, eu achei que ficou parecida, sabe, com a skin de quem? Do Louie, cara, acho meio difícil vocês não conhecerem, mas a skin ficou muito parecida com a dele, velho Se vocês conhecem ele, vocês já vão perceber logo de cara, só olhando pra essa minha skin aqui, velho Eu achei que ficou bem parecida, vem cá, guri, vem cá, não foge não, foge não Eu nem sei como que eu consegui começar de Murder, cara, nem sei como, mas eu comecei de Murder, já tô amando, cara Meu Deus, ai, a menina matou o inocente Poxa, o Minitendo... o Minitendo pegar a gun, cara Vem cá, moço, deixa eu te matar logo, já que você não conseguiu pegar a gun Ai, agora a Beco pegou Olha que maravilha Eu não quis matar ela, eu quis deixar pra ir atrás do Minitendo, porque o Minitendo tava andando Mas não, agora eu também dei mole, né, agora ela vai conseguir me matar Olha ela ali, ó Tá, ela não parece ser muito pro não, mas eu não confio, cara Eu não confio, entendeu Comigo não tem essa, qualquer um consegue me matar Porque eu sou muito noob, é muito fácil de eu morrer Ah, cara, pra mim que ela vai ficar fugindo muito, pra caramba Oxi, matei Não sei como que eu matei, não, mas eu matei Ok, né Beleza, beleza Tô falando, cara Que o povo... gente, vocês acham que eu sou pro, mas não é eu que sou pro É o povo que é ruim demais, cara E você tem que entender isso Tá, cadê a última pessoa? Eu tenho que esperar meu raio-x carregar, senão eu não vou saber Tá, deixa eu ver aqui atrás Ó, já carregou meu raio-x Cadê a pessoa? Uai... ah, a pessoa tá lá escondida atrás do armarinho Ui... mano, que esquisito que é usar só uma faca, sabe? Que eu já costumei usar o efeito de duas facas Então agora eu tô usando só... E agora tá muito esquisito eu usando esse daqui, sabe? Lá, muito esquisito Opa, moça Nossa, que esconderijo horrível que você se escondeu, viu? Isso aqui não é nem considerado um esconderijo mais Porque quem não conhece isso daí, meu Deus do céu Começou a jogar amor de ontem, né? Mas ok, galera Bora lá pra próxima Bora lá que começou aqui o sonho inocente Eita, já tem um bichinho ali me seguindo, viu? Isso aqui é uma raposinha? Não sei, é uma raposinha sem rabo Mas beleza, né? Tudo sob controle Vamos ver, tá? Aquela menina ali Ai, meu Deus Calma, gente Acabou de ganhar a faca Seja quem for o murder Olha o murder ali Nossa, já tá focando Tá focando bonito, cara Ele tá vindo diretamente atrás de mim Olha, 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 olha Olha como foca Olha como foca Se ele vinha atrás de mim Tá, tá me focando mesmo É noob É noob, é noob Ou ele me reconheceu Sei lá, e tá Não, moço Não me foca, entendeu? Não me foca que isso é noob Se quem foca as pessoas É noob, entendeu? Não tenho o que falar É noob, não sabe jogar Foca mesmo Não sabe jogar É noobzão, entendeu? Vai matar os outros Você tá aí me focando, cara? Tá, ele tá parado ali Vou fazer meu speed glitch Quando sou nem besta, né, cara? Gente, ele tem que ser inteligente, tá? Tem que ser inteligente O povo tá focando Tem que correr mesmo, cara Que chatice, velho Olha, guri chato Parece que não sabe jogar, não É Eu, hein? Para de me focar Sério mesmo Gente, pode comentar aí, cara Que guri chato Pode falar Pode Nossa, que ódio Vou expor esse menino Vou, vou, o quê? Vou fazer a exposed dele No Twitter Xerife ali Vai, xerife Mata esse menino chato Já Aí, ó Tome Bem feito Foca mais Foca mais Vou mandar até um emotizão Aqui, ó Tome seu noob Caiu até Caiu até duro pra trás, velho Olha lá Começou aqui de novo Sou inocente de novo Não é novidade, né? Não é novidade, não Ó, será que eu tenho algum pet aqui também Preto ou branco Ah, eu tenho uns aqui Só que tem outras cores também nele, né? Não, tá Eu vou ficar sem pet mesmo Eu não gosto muito de colocar pet, gente Eu já acostumei a ficar sem pet Opa Só gosto de colocar pet É, aqueles pets croma Ou os pets de fogo, sabe? Pra lagar o povo quando eles me matam E eu fico estressado Quando eles me matam primeiro Ou algo do tipo Meu Deus Que é a murder Tem cara Ah, essa murder Ela usa O sprint Ai, que ódio Eu lembro que ela Deu usando na última partida Bora lá Que começou aqui É Não é novidade, né, gente? Você já sabe o que eu sou, né? Pra nem te falar Só tenho 7% Já dizer O murder Mas eu também fui de primeira Cara, assim que eu fui começar a gravar esse vídeo Eu já fui murder Foi muito rapidão Mas eu vou deixar aqui tudo preparado, cara Ó, esse dia Eu comprei os coisas tudo Os poderes tudo do murder, né? Porque tava faltando uns 3 pra mim Só se eu tava com dó de gastar Minhas moedas, sabe? A menina tá ali já Vindo atrás de mim já Não sei se é ela não Mas eu tô suspeitando Ó, o povo tá tudo já de skin de Natal Gente, no servidor Eu tô amando Menina, dá pra você parar de seguir meus passos? Obrigado É, eu tô amando Tá tudo já no tema de Natal, sabe? Só falta eu fazer minha skin de Natal Mas até hoje eu não fiz Ó, meu Deus Tem um corpo aqui A menina Tá Ó, é aquela da Mano Mano, mano Calma, deixa eu Vou triar daqui Você é doido? Eu não vou ficar aqui não Ela é a murder Mano, eu tenho quase 100% de certeza Que ela é a murder Eu não tenho certeza Certeza, certeza Sabe? Mas eu tô suspeitando dela Mas eu vou até fazer um speed aqui, cara Porque eu fico com medo Ó, tem outro corpo aqui Eu acho que não é ela Eu acho que não é ela Eu acho que eu tô ficando doido Ué, não, ela tá morta Ai, menina Não, não é aquela também Ah, ali, ó É a outra ali A guria ali, ó Pera, quem que é? Ah, sei lá, velho A menina ali Ela tá com skin de gnomo Sei lá A impressão minha Ela tá muito baixa Ah, eu acho que ela tá com uma skin Meio de gnomo mesmo, cara E ela sabe tacar faca Então, eu vou ficar longe, né Porque eu não soubi Eu acho que tá Eu não soubi Eu acho que tá Mano, cadê a gun? Será que tem alguém aí já atirando? Porque eu não tô com o meu fone Então eu não vou saber Mas eu acho que já Eu acho que ela matou o xerife Não sei, cara Não sei, não vou falar Entendeu? Não vou falar coisas que eu não sei Mano, até que a pessoa morreu aqui, cara Que isso? Ai, Jesus amado Mano, as skins que o povo inventa É muito engraçada no murder Você tá andando murder Tranquilo, jogando Aparece umas skins Toda doida, sabe? Ó, a raposinha morreu aqui Ah, a xerife é a guria ali, ó Pera, acho que ela A murder matou, viu? Eu acho que matou Ah, não A murder perdeu Arrasou Nossa, muito própria Mano, cadê a murder? Esse aqui é o corpo da murder? Ficou calva? Eu enjujei a ação Ficou calva, coitada Bora lá, gente Que eu sou o xerife Eita, prela Agora é minha hora de brilhar Agora é minha hora de brilhar Entendeu? Eu vou aumentar ali no 1, cara Eu vou deixar baixinho Pra vocês, tipo assim, né? Porque Porque eu não tô escutando nada, né? Quem tem que escutar mesmo O barulho do murder sou eu Mas, né? Como é que eu vou escutar? Mano, a menina já tava vindo direto Atrás de mim Ah, viu? Cozou o xerife Ela viu o cozou o xerife, né? E ela com certeza Tá invisível aí, viu? Não duvido nada Duvido não Viu, menina? Vocês tudo aí Só fica usando o ghost O poderzinho Não se garante sem poder, né, cara? Tem que usar o poder Meu Deus, acertei Como que eu acertei ali? Não entendi também Como que eu consegui acertar aquele tiro Não, viu? Mas GG É muito pro player Bora, bora Inocente Eita Brilhar Ó, o menino conseguiu uma spider ali na caixa Parabéns, moço Parabéns Arrasou Gente, agora que eu tinha visto que a... Como é que é o nome? A caixa de Halloween ainda tá aqui, ó Eu tinha conseguido abrir uma caixa Ou seja, eu tinha 300 doces Ou mais E nem sabia, cara Mas eu consegui abrir uma caixa ali do nada Aquela hora, entendeu? Mas beleza, né? Nem sabe... Ó, ó, ó Tá focando Tá focando Não me segue não Não me segue não Que eu vou xingar vocês de novo no chat Vou xingar vocês de todos os nomes possíveis, entendeu? E vai dar tudo tags Eu vou xingar vocês de tags aqui Pra vocês ficarem me focando, viu? Não vem não Olha assada Esse povo fica só seguindo a gente Fica botando medo Aí pega nem amor de verdade Só fica colocando medo na gente Pra gente ficar apavorado Sai daqui, menina Sai daqui Menino tá... Mano, ai que ódio Dá uma raiva Mano, às vezes o povo só tá querendo mostrar as facas deles, sabe? Eles acham que eu tô ligando pra faca deles Eles querem, tipo assim Fica assim, ó Mostra na faca Entrando na frente da gente É assim, ó Tipo assim Tipo essa guri assim, tá vendo? Fica andando assim, ó Aí eu não sei explicar Mas só fica querendo mostrar as facas dele E eu tô tipo, caguei, entendeu? Caguei pra suas facas Falando nem aí, moço Só tô jogando Tranquilamente Até desativei meu trade, entendeu? Porque eu não tenho um servidor que eu entro Esse povo não fica me irritando, cara Nossa, ele fica enchendo o saco Aí já acabou a partida aqui, ó Não durou nada Ah, era ele mesmo, viu? Tava dando uma seguida bem de leve, ó Ficou até bem ganhado no chão, coitado Embora novamente Mano, que ódio, cara 15% de chance Eu nunca sou Pelo menos Eu queria ser pelo menos xerife de novo, velho Já fui o maior do xerife nesse vídeo Mas eu quero ser de novo Não ligo qualquer um dos dois Menos inocente, sabe? Não ser inocente pra mim tá ótimo Eu não queria ter me jogado Era pra mim ter fingido que ia me jogar E não ter me jogado, entendeu? Agora, tá Ninguém veio pro meu lugar Ai, meu Deus do céu, cara Eu passo na frente da pessoa Parece que eu desperto a pessoa Não tem condição o negócio desse, não Não é possível Bem na hora que eu passei na frente do guri Ele acordou pra vida Ah, não, moço Pode voltar a dormir, viu? Fica e ficar de novo E eu empalhaçado Cês viram? Ia ser o primeiro a morrer, cara Ia ser uma humilhação Ia ser uma humilhação, velho Até fazer meu speed aqui E tá tudo beleza Ai, meu Deus Ai, menino Quase que ele conseguiu cair aqui Mas não conseguiu Só foi quase, viu? Só foi quase Ai, mano Eu sei que é muito chato fazer Speed glitch, cara Mas fazer o que, cara? Ah, eu morro de um quilômetro de distância E aí? E aí? Melhor fazer speed e evitar morrer, né? Que mesmo assim a gente consegue morrer ainda Não sei como Porque esse povo é bem lagadinho Mas tá tudo sob controle Fazer speed mesmo, só Tem que fazer speed mesmo Um dia eu vou até fazer um desafio Não pode fazer speed no murder Oh, meu Deus Mano, como é que o menino morreu ali, velho? Ficou invisível o corpo dele Só ficou o cabelo de bem Com as pernas ali Doideira, que doideira Tá, cadê o guri, o murder? Eu acho que ele... Não, eu ia falar que ele tá lá no cinema Mas tá nada Tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Opa Opa, opa, opa Se eu não tivesse com o speed eu já teria morrido Sabe? Só pra avisar mesmo Pronto, subi, tô longe Agora ele tá lá Eu vou vim pro cinema Porque eu sinto que a Gantt tá aqui E eu tenho... E eu nunca mais vou sair daqui Entrei no cinema Nem vou sair daqui mais Mas a Gantt tá aqui não Acho que o xerife é aquela guria lá Que tá... Com... Como é que é o nome? Com o chapéu de Papai Noel Não sei Eu acho que é Não tenho certeza, cara É porque eu não vi o xerife nessa partida ainda Entendeu? Eu não vi Então não posso dizer onde que ele estava Eu não sei Calma, ó Lá em cima eu tô vendo uma faca Lá em cima Ui, calma Ui Ui Murder Murder Ah, o xerife é o... É o raposinha? Eu acho que é a raposinha que é o xerife Foi lá pro cinema Foi lá... O menino tem ghostly? Cara, ele tem ghostly? Eu tô... Eu acho que ele tem fantasma Deixa eu ver qual é o nick dele Arigator Meu Deus, arigator Acho que isso é uma palavra em chinês Japoneses, coreanos Sei lá Vou saber Pra mim é tudo parecido Essas linguagens Olha lá O xerife é realmente a raposinha Eu? Por que que tá escrito? Ah, o nome dele é eu mesmo Ah, entendi Poderes Não, ele não tem ghostly Não tem ghostly Beleza Posso ficar tranquilo Tranquilão Já tô full aqui já Já tá ótimo, cara Deixa eu ver quantas moedas faltam aqui Ó, falta pouca moeda Pra eu conseguir coletar esse primeiro aqui, cara Falta pouquinho Falta pouquinho O murder tá ali embaixo Ele matou o xerife? Ah, não Ah, morreu Parabéns, moço Parabéns Você é muito pro player, entendeu? Arrasou Arrasou Nota 10 pra você Então, gente Eu vou deixando esse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Também ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom, galera? E comenta aí novas ide... Novas ide... E comenta aí novas ideias de vídeos Pra me trazer aqui no canal, tá bom? Então é isso Um beijo pra vocês Até a próxima aí Fui